Música Salário mínimo, o montante atos ida, se anulores em lima, nebesai preocupação para trabalhador sira, tambem montante refere-la suficiente atos sustenta a necessidade de lor-loron. Nunes, Secretário de Estado, Formação Profesional no Emprego, Hateten, precisa ir à decisão coletiva e reunião do Conselho-Ministro, molo casai salário mínimo. Então, sira a lei ida, aprova o seu parlamento até 135. Mas, se pode fazer a socialização, a publicação pública também, por razão que a lei salário mínimo tem que ser reta no espaço ida, ou se Conselho-Ministro, quando o Conselho-Ministro de Angkatak, nia saiba 135, nia saiba 150, quando o Conselho-Ministro não, se pode fazer o Conselho-Nasional do Trabalho, ele vai fazer a socialização na publicação da sociedade, para a atos ida, de salário mínimo. Governo, Hamoso Lei Número 1, Baradinho-Rua, sa nulo resim-rua, e a lorna doa nulo resim-ida, fulano februário, que diregula salário mínimo para o trabalhador sira cada fulano, ou padrão mínimo dolar atos ida, sa nulo resim-lima. Mas, se a tinta em coto, o Governo propõe a saia salário mínimo dolar americano atos ida, tolo nulo resim-lima, e a lei grande opção, nebe aprova o parlamento nacional, no promulga o seu ex-presidente da República, me beto hen lorun se da ukurelizam. Adéretu Simenis, benvinda Simenis, Jemen.